Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora Tô sozinho sem te ver Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Não tem alguém que me adora Enquanto eu não vou te negar O problema dessa música é o seguinte Essa música é boa, mas demora pra chegar na melhor frase Aceita que dói menos A música pra fazer sucesso tem que começar com a frase no começo A melhor parte demora a chegar Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chora que eu brinquei Pra dizer que estou sozinho Insistir ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Vamos aplaudir o maestro de saúde Acende